Tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudades da minha flor Adeus capital, meu volta do sertão Adeus para as baladas, a festinha da cidade É nova hora de escutar meu coração Foi lá do mato que eu deixei minha verdade Essas boate não combina com o vaqueiro Eu sou pinhão, sou roceiro, sou bremer Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Tchau pra vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gato, saudade da minha flor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Obrigado.